Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu, sou como tu e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu quatrocentos profetas e lhes perguntou, Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, Traga imediatamente Micaías, filho de Inlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, Assim diz o Senhor, Com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, Ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse, Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu, Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse, Quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, Vi todo o Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu, Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei, Ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou, Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, Ouçam o que estou dizendo todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar a morte de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra, Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, se não contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, É o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E, ao pôr do sol, ele morreu.